Alguns casos das pessoas perderem a fala comum, elas começam a falar como um bebê, como se não soubessem mais falar. Ei pessoal, aqui é o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e o vídeo de hoje é respondendo a uma demanda absurda que vocês têm pedido, as pessoas que mandam mensagens no Instagram, que comentam no vídeo do YouTube sobre o comportamento infantil em pessoas adultas, o infantilismo. Então hoje eu vou esclarecer um pouco mais, vou falar um pouco mais do que eu tinha falado há dois anos atrás no vídeo anterior sobre esse assunto. Seguinte, a síndrome de Peter Pan, infantilismo, autopineofilia, como a gente pode considerar esse comportamento, ele é muito perigoso, muito perigoso porque quando o indivíduo, o indivíduo adulto, ele começa a retroceder emocionalmente, ele sente a vontade extrema de retornar aos seus hábitos de criança, aos seus hábitos infantis. Então tem pessoas que elas se estabilizam num período de uma faixa etária. Então, por exemplo, tem um adulto que ele invoca um carrinho, aviãozinhos e coisas que correspondem a uma idade em específico por onde ele passou, por exemplo, dos 7 aos 9 anos de idade. Existem outros que ficam presos nos 10 aos 12 e por aí vai. Existem os casos mais extremos que são as pessoas que elas querem resgatar, reviver e através disso aí elas começam a desenvolver uma parafilia extrema como bebê. Então há conjunto de fraldas, coleção de mamadeiras, coleção de chupetas e a pessoa já começa a andar de fralda. Se ela não puder no trabalho, ela vai ficar de casa o tempo todo. Ela vai procurar infantilizar o quarto dela, pintando as paredes, colocando brinquedos, objetos que são dedicados, que são especificamente restritos a comportamentos infantis. E a partir daí a gente começa a ver um buraco. Porque quanto mais você começa a se render a esse comportamento, quanto mais você começa a se render ao infantilismo, mais você começa a perder as suas habilidades naturais e você começa a resgatar, na verdade você vai diminuindo e você vai voltando aquilo que você era quando você nasceu. E isso chega ao ponto, ao extremo, de alguns casos das pessoas perderem a fala comum. Elas começam a falar como um bebê, como se não soubessem mais falar. Porque elas vivem essa síndrome de uma forma tão extrema que ela toma conta do corpo. Então a gente vê situações onde a pessoa já fica com o corpo frágil, porque o emocional está promovendo essa resposta no físico também. E isso é muito perigoso. Não romantiza. Tem aqui no YouTube canais de pessoas que mostram a sua vida dia a dia de infantilismo. Isso é um absurdo. Se dependesse de mim, o YouTube removeria esse tipo de conteúdo. Porque esse tipo de conteúdo, além de ser, de propagar, ele induz a outras pessoas que esse tipo de vida é saudável, que não tem problema, que é legal, não é legal. O infantilismo é uma doença, é uma patologia que precisa ser tratada, que precisa ser cuidado. Não acha que é bonitinho, não acha que isso vai passar, porque não vai passar. É uma patologia como outra qualquer. Se não for tratada, ela vai crescer e vai tomar cada vez mais espaço. E isso sim é um problema. A origem do infantilismo, a origem da síndrome de Peter Pan, ela está relacionada muitas vezes a uma ausência, a um excesso de faltas que houveram na infância e que, numa tentativa de restituição, numa tentativa de recuperar aquilo que nunca houve, que nunca teve, que nunca ganhou, a pessoa começa a voltar naquele comportamento para tentar receber aquelas sensações que ela sente necessidade de receber novamente. Chega num ponto de pessoas que começam a pagar para estar em creches, pessoas que começam a contratar babás, inclusive adultos que começam a sentir um prazer sexual absurdo, vestindo de fralda ou então quando levam palmadas. Comportamentos que vão puxando a pessoa cada vez mais para o buraco e isso é um problema. Como eu posso identificar que eu estou manifestando sintomas de infantilismo ou então de desejos de uma síndrome mais aguda ainda? Como eu posso identificar esse mim? Você começa a identificar através dos seus comportamentos, através daquilo que você sente. Por exemplo, eu só tenho vontade de assistir desenho, eu só tenho vontade de... Um sintoma grave, inclusive, é quando a pessoa, nós estamos falando de gente que já está crescido, ela toma leite, ela toma café, ela toma suco em mamadeira. Ela não gosta de copo, ela não gosta de xícara, ela quer mamadeira. Isso é um sintoma extremo, é um sintoma extremo. Se ela não tomar na mamadeira, ela se sente mal, ela se sente desconfortável, ela sente que alguma coisa está errada. Ou seja, aquilo lá está tão incutido, está tão incutido na mente, que ela já está, o corpo dela está pedindo, está clamando novamente para que aqueles tratamentos retomem. Tratamentos, às vezes, de quando a pessoa que está se identificando como infantilista tem 26 anos, então ela foi tratada como um bebê, no período em que ela realmente era bebê. Pessoas que sentem a necessidade de... Pessoas que não se contentam mais em ficar apenas em casa de fralda, mas ela quer sair na rua vestida de fralda, ou ela quer sair com pijama de bebê, ela quer sair de chupeta, ela quer ficar com rostinho de bebê, então ela já sai na rua e, inclusive, chega a ponto de entrar na justiça para que, no trabalho, ela seja aceita dessa forma. E eu entendo que hoje nós estamos nessa era de seja o que você quiser, mas não é bem assim. Eu não posso olhar para você, olhar para os seus olhos e falar, olha, seja o que você quiser, que você vai ser feliz, que você não vai ser feliz. Síndromes estão aí para ser tratadas, estão aí para ser vencidas e não para serem incentivadas, porque elas não fazem bem, muito pelo contrário, elas fazem mal. Não aceite, não deixe que as pessoas romantizem o infantilismo, não deixe que elas romantizem a síndrome de Peter Pan, não é fácil, é um processo que precisa ser curado, ser restaurado. Eu não sei qual foi o buraco de ausência que você teve na sua vida, que você não recebeu, que você queria muito ter ganho, você não conseguiu alcançar, mas o momento de deixar isso para trás é agora. E como você pode buscar ajuda? Você precisa começar a tratar a sua infância, tratar com profissionais especializados no assunto, psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas, procure terapeutas que vão realmente ajudar a entender o que aconteceu na sua infância, o que deixou de acontecer, aquilo que você sente necessidade, às vezes o seu pai não te deu atenção, a sua mãe não te deu atenção. Quantas pessoas desenvolvem o infantilismo porque elas viam os outros pais brincarem no parquinho com as crianças, brincar de pega-pega, e o pai ou a mãe não estavam ali para cuidar, para brincar, para ajudar, para participar desse processo de crescimento, desse processo de brincadeira que é tão saudável para as crianças. E infelizmente isso se caracteriza. Gente, é muito comum isso acontecer, uma pessoa super nova casar com alguém que é muito mais velho, uma diferença de idade absurda, por quê? Porque ela encontrou um pai, ou então um homem muito novo, que casa com uma mulher muito mais velha também, encontrou uma mãe, o outro nem sabe que está fazendo isso, mas inconscientemente a pessoa que está sofrendo com a síndrome, ela busca isso, ela busca um pai e uma mãe, então ela casa com alguém que ela vê essas características que vão poder preencher temporariamente esse tipo de comportamento, e na verdade vai ser o quê? Um processo de sangue e suga. A vítima do infantilismo, ela vai sugar, ela vai sugar, ela vai puxar tudo o que o outro tiver até a hora que esse outro não tiver mais nada para dar. E tem muitas pessoas que ficam nesse relacionamento até a morte, porque elas ficam, elas se tornam dependentes da dependência de ajudar o outro. É um ciclo vicioso no qual eu sou dependente em ajudar, eu sou dependente em servir, eu sou dependente em fazer a diferença para ele, mas na verdade não estou fazendo a diferença, eu estou criando uma criança, eu estou criando um bebê, e isso prejudica de uma forma astronômica. Não deve ser romantizado, não deve ser levado na brincadeira, não é uma coisa para deboche, não é assunto para ser tratado como se fosse alguma coisa que todo mundo ri e que acha que acabou. Não, precisa ser tratado, é uma doença que precisa de cura, e há cura. Não é um processo fácil, não é um processo rápido, não é instantâneo, mas é sim uma oportunidade de você começar a ver a sua vida com olhos de maturidade, e não com os olhos que você pode estar vendo agora, com olhos de bebê ou com olhos de uma criança ferida que precisa do colo do pai e que precisa do colo da mãe. Eu espero que realmente você se conscientize que você pode sim receber a ajuda que você precise. Não assista vídeos de pessoas que romantizam a síndrome do Peter Pan, não assista vídeos de pessoas que mostram a vida diária dela com fraldas, com chupetas, porque isso vai te incentivar muito mais, vai te puxar muito mais para o buraco. Não deixe você ser vencido por sentimentos falsos, sentimentos que não são seus. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você precisa de ajuda, comenta aqui embaixo, se você acha que você precisa, que você quer uma ajuda terapêutica, você também pode me procurar lá pelo Instagram. Eu posso realmente conversar, podemos conversar um pouco para ver o que pode ser feito. É importante você decidir. A ajuda precisa partir da pessoa que precisa. Ela que tem que procurar, ela que tem que bater na porta. Eu tenho um livro Perfeito Estranho. Esse livro trabalha um pouco sobre essa questão de consequências geracionais. Então, aquilo que aconteceu com os nossos antepassados, aquilo que nós fizemos, aquilo que houve em volta da nossa família, e como isso pode desencadear problemas seríssimos em nós. Então, eu te recomendo. É um suspense que ele tem uma abordagem psicoterapêutica. O livro é escrito em formato de roteiro. Então, ele é muito gostoso. Dá para ler tranquilamente. E, principalmente, porque você vai analisando e você vai se identificando. Tem muitas técnicas psicoterapêuticas aqui que você pode, sim, procurar fazer, que pode te auxiliar num tratamento no qual você vai avançando e vai dando um passo de cada vez. O livro está disponível no meu site, está disponível nas livrarias, está disponível na Amazon, no Kino. Você pode encontrar em e-book, em físico, em várias plataformas. Você também pode procurar mais informações a respeito do meu trabalho no meu site, ou então por aqui também. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, passe para quem precisa, porque eu estou aqui para te ajudar. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho